Um abraço, tchau, abraços. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. que é que está que está confiçado da essa competição não são confiçados são pessoas são pessoas que nós queremos dialogar com elas queremos construir o nosso projeto não é o tempo de fazer o que é sido feito no passado nós temos de fronte uma fida importante como o nosso país é justamente da comunidade que temos que repartir temos que repartir porque tem tanto bisogno de trabalho tem tanto bisogno de empresa mas, sobretudo, tem tanto bisogno de uma cidad que realmente é um segnale fortíssimo a todas as comunidades que voglam investire na sostenibilidade 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 de nuove imprese que partam também do cervello e sobretudo do cervello vogamos um trabalho bom mas é mais uma contraposição entre trabalho ambiente e saúde a saúde é um direito de todos e por isso vogliamo portar sul território vogliamo portar não soltanto um ospedale que funciona mas que cura bem as pessoas que dê um contributo a uma nova política da saúde que é é o bem-estar nós não podemos não podermos não podermos pessoas que não não têm a possibilidade de fazer estudar os filhos de ter uma capacidade de relacionar e sobretudo que esta cidade diventa uma cidade da cultura troco muito temos degrinado esta palavra em tantos e mai em algo de concreto isso que queremos fazer isso queremos fazer com todos aqueles que nos têm credido até agora e com aqueles que nos crederão porque creder em um projeto significa já ter feito um peço grande importância não é Legenda Adriana Zanotto